Olá, tudo bem? Olha, que eu preparei para o dia das crianças uma receita especial feita com muito amor e carinho é uma salada de macarrão parafuso, é um macarrão colorido, ó, tá dando para vocês ver, tem ele verdinho, laranja, vermelho é um macarrão assim com bastante vitaminas, um macarrão muito gostoso, feito com mussarela e muito amor e carinho eu dedico a todas as crianças, um feliz dia das crianças e essa salada de macarrão especial foi feita para vocês com muito amor e carinho já se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha se você já faz parte da nossa família do Arte seja sempre bem-vindo se é a primeira vez aqui no canal e faça, faça com amor, faça com carinho, né bebê? porque é um macarrão muito gostoso, vamos lá, anota os ingredientes e vamos fazer essa delícia, olha o quanto quente aqui já tem meu macarrão colorido olha que delícia deixo ele bem al dente não deixa cozinhar até desmanchar, não macarrão colorido, muito gostoso, olha, as crianças adoram aqui eu coloquei um litro e meio de água e 500 gramas de macarrão parafuso colorido tenho aqui uma colher de margarina ou manteiga se você preferir pode estar colocando azeite também, é mais saudável vou deixar dissolver tenho aqui também, mostra aqui, bebê eu tenho aqui também, ó, meia cenoura ralada, meio pimentão ralado tenho 40 ml de molho inglês tenho meia cebola 200 gramas de ketchup umas 50 gramas de queijo parmesão 200 gramas de mussarela em cubinhos tenho aqui, ó, uma colherinha de sal acho que esse sal do até é muito e tenho aqui, ó, 500 gramas de macarrão colorido macarrão para salada ele já está cozido, está al dente, ó, escorridinho aqui, já prontinho agora, eu tenho aqui na panela a margarina que já está solvendo então, ó, vou estar colocando a cebola para dar uma fritadinha hum, o cheirinho já está bom demais ó se você quiser colocar ervilha, milho, azeitona, salmito pode estar colocando mas meus meninos não são muito chegados nisso então, vou fazer um macarrão mais simples mas é muito gostoso uma delícia se você chegou até aqui e ainda não é inscrito seja bem-vindo venha fazer parte da minha família venha ser nossa família New Arts deixa seu joinha, deixa nos comentários o que você achou do macarrão compartilha com um amigo e faça para as crianças nos dias das crianças é um macarrão muito gostoso ó colocando essa cenoura ralada as crianças não vão nem perceber que tem cenoura uma fritadinha bem pouquinha nelas se quiser pode colocar presunto picadinho também vou colocar só uma fritadinha ketchup esse macarrão é muito gostoso nossa uma delícia passa aí para os seus filhos nos dias das crianças faça o dia que você estiver esperando uma pessoa especial que você não vai perder tempo na cozinha que é um macarrão muito rápido agora eu vou colocar aqui ó não tem esse sal todo não ó uma colher de sal que é muito bom e elas vão ter que ter um macarrão e agora nós vamos entrar na cozinha que você deve ter que ter um macarrão e agora nós vamos ter que ter um macarrão Vou colocar o molho inglês. Gente, esse molho inglês é tudo de bom. Nossa! Olha que delícia! Espero que todas as crianças assistam, peçam para os seus pais fazerem, deixem nos comentários. É um macarrão assim, em homenagem ao dia das crianças. Um macarrão simples, mas ao mesmo tempo muito gostoso. Um macarrão colorido que vai alegrar as crianças. Prontinho. Tá na hora de servir já. E para assim, melhorar a coisa, eu vou colocar um pouquinho de parmesão. Isso aqui é opcional, tá? Coloca se você ficar criança, é um pouco forte o parmesão para crianças. Não passa o dia das crianças o dia todo na cozinha, fazendo comidas. Faz uma sobremesa, um macarrão assim, que eles vão amar. Vai sobrar mais tempo para vocês brincarem, assistirem filmes juntos, conversar. Olha, que delícia! Espero que vocês gostem. Já deixa aquele joinha, aquele joinha para fortalecer o canal. Muito obrigada por fazer parte. Grande beijo! Obrigado. 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 Tchau, tchau.